A cunha, meu cumpadre Rossini! Olha, o desafio do vendedor continua! Exato, o cara já vendeu 38, já vendeu pó, agora é mais difícil. Essa você não vai conseguir vender, não. Rapaz, eu vou vender sim. Vamos ver se você consegue vender. Hoje você vai vender crack. É muito fácil, tá sim por aí, rapaz. Eu não me acompanhar com esse homem, não. Pelo amor de Deus. Pode ficar com ele. Vai, vai, vai. Pera, pega o que eu quero pegar. Para, para. Essa senhora aqui serve? Serve ela daqui? Pegar aquela senhorinha gordinha. O que você acha? Tudo bem com a senhora? A senhora mora aqui em Laranjeiras? Aqui, tem um crack aqui. A senhora gosta de crack? O que é crack? O que é crack? O que é crack? O que esse homem está tentando vender? Estou vendendo um crack para ela, cara. Está aqui o nosso crack aí, ó. Quer levar um crack? Pode levar ele, dá o braço dele aí. A senhora quer me comprar? Estou dançado. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Aí, eu estou vendendo um crack aí. Você não quer comprar? Não, não quer não. Por quê? Eu vejo na sua casa que a senhora gosta de crack. Está aqui do ladinho. A senhora está afim de comprar um crack? Não. Eu sou um bom jogador, eu sou um bom jogador. Boa sorte. Tudo belezinha, meu irmão? Aqui, eu estou vendendo um crack aí, cara. Você está afim? Não. Por quê? Hein? Mas crack é crack, cara. Está afim de comprar um crack não, irmão? Olha aí, ó. Aqui o nosso crack, bro. Esse é bom, né? Você pensou que chegou, né? Não, o caralho todo cheio de ouro aí, ó. Eu falei, é, 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 é. Tanananana, tchujú. Tcharananana, tchujú. Me aguarde. Aí, brother. Estou vendendo um crack aí, cara. Está afim não? Nossa, cara. Nossa. Que caralho. Doido não, o granão. Por quê? Hã? E aí, Edu, vamos por aqui, ó. Você está afim não, cara? Por quê, irmão? Está aqui, está aqui. Quer comprar um crack não, meu? Vem cá, nego, velho. Isso aí é bom, meu, velho. O Dunga tem que contratar ele. E aí, meu irmão, estou com uma ideia com você rapidinho. Aí, quer comprar um crack, brother? Você está doido, rapaz? Por quê, meu irmão? Um crackzinho. Eu vejo na sua cara, rapaz, que você usa. Por que você não usa? Toma um crack aí. Por que esse jeito, você acha que eu uso crack, rapaz? Sai de fora? Crackzinho, zin, 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 porra, porra.